Música Olá a todos os telespectadores da Gereção 21 TV Hoje o programa Roda Informativa vai ser diferente Porque estamos na rua, nós estamos no estúdio Como vê o cenário é bem diferente Estamos aqui no princípio do mercado da Resta Na verdade a cartilha está aqui porque tocou um problema Nós recebemos uma inquietação da nossa telespectadora Não vou revelar o nome Ela recebeu um presente do marido E não foi dita de que maneira é usado o presente Como é que ela deve usar E a cartilha também não sabe como é que se usa Então eu vim aqui procurar ajuda de alguns telespectadores De alguns munícipes da cidade de Lampula Aqui no mercado da Resta Então espero que solucionemos o problema Eu estou aqui com um objeto Cujo presente é este Que está nas minhas mãos Dentro de estantes vocês vão ficar a saber O que está nas mãos da cartilha Com a ajuda de algumas pessoas que vão falar do nosso canal Até já Já estamos aqui com o munícipe Pelo final é jovem Nós vamos saber dele Vamos ouvir O que ele tem a dizer a respeito do objeto que está com a cartilha Olá Olá O seu nome? Josico Alberto Josico Alberto Josico Alberto Josico Alberto Eu estou aqui com um objeto Eu não sei o que é Aliás eu sei O que é Mas Não sei para três coisas Sabe? Você fez uma razão da minha filha? Não Não sabe? Nunca viu? Eu vi Essa cena é uma mulher Viu aonde? É a última vez nos mercados Vem nos mercados E quando vê lá nos mercados Dizem que é para quê? Serve para a mulher Tudo bem Há muita coisa que serve para a mulher Serve? Serve para o que mesmo? Para a plana serve para a mulher Usar a mara na cintura Onde é que é usado esse objeto agora? Qual parte do corpo? Isso é imposto na cintura Não sei para homens Não sei Não usa-se na cintura para homens Como é que se chama? O que é que se chama? O que é que se chama? Não, não me desce o objeto Como é que se chama? Maku Maku chama-se Mucova Maku chama-se Mucova E o Roseto gostaria de um dia usar Mucova Que a sua mulher, namorada, esposa Usasse Mucova para ver? Então não sei a frente Agora? Não sei também A frente não sei mesmo O Roseto está namorada? Não, não tenho Não tenho Gostaria de ter? Gostaria de ter namorado Mas sim, não encontrei Assim a cartilha Poderia se candidatar para o Rosico Quem está aí? Não sei Não sabe se a cartilha pode se candidatar para o Rosico Não sei E se por acaso um dia eu aparecesse assim Essas miçangas Emapuadíssimo Pova, né? Como é que seria Como é que ia se manifestar? Estaria feliz? Não sei Não sei Não sei Não sei Mas gostaria Gosto mesmo A ver Então não sei Gosta de ver Sim, não sei Então se ela pode ver Então Não sei Não sei Mas é que ela pode ver Agora Não sei Mas é que ela pode ver Ou não Não sei E Mas é que ela pode ver Não sei Agora Não sei Obrigada Obrigada Vamos aqui com a mamãe Nós vamos procurar saber O que é isso Mamãe tem que saber Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Ela vira. Ela vira. Você conhece ela? Eu estou aqui com um objeto e eu sei o que é. Não sei o nome do objeto, mas não sei o que é. Sabe como é que se chama esse objeto? Sei muito bem. Como é que se chama? Miçanga. Miçanga. E é uma forma? Mikova. Mikova. Qual é a autoridade de Mikova? Sim, antigamente, Mikova, né? O nome é Miçanga, antigamente, se usava para direitos de iniciação de sexo feminino. Ok. Sim. Mas agora usam tipo uma postura da beleza, né? Para as mulheres ampliarem a beleza. Mas, por exemplo, eu posso usar como calça e como repartiuza. Onde é que eu posso usar? Dentro da calça ou fora da calça? Não. Depende da sua preferência. Você pode usar tanto das calças ou pode usar fora das calças que é. No pé, no teu pé ou na tua casa. Gosta você! Gostaria que o Belito só apreciasse ou as pessoas também apreciassem? Não. Eu gostaria que o Belito só apreciasse ou as pessoas também apreciassem? Só sozinho. Só sozinho? Sozinho. No momento íntimo com sua mulher. Exato, exato, exato. E se a Capilha estivesse a vender esses mostovas, seria capaz de comprar? Muito bem. Eu quero ser. Não. Dependerá do preço da pessoa que ia falar, né? Em vez de aplicar um preço normal, como por exemplo, R$50,00, sem medicais, eu poderia comprar para minha namorada ou outra. Obrigada, Belito. E depois eu passo para falar que vende o negócio. Obrigada. Qual era o gosto? Claro, gosto. Mamã Clara, gosto. Eu estou com um objeto na mão, só que não conheço qual é o nome. Poderá nos dizer qual é o nome desse objeto? Moçanga. 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 Para que serve Moçanga? É para pôr nas cinturas para assimilar homens. É para pôr nas cinturas para assimilar homens. Sim. E mamã... como que se chama? Clara, gosto. Mamã Clara, gosto. Tem Moçovas lá em casa. Venho, sim. Usa? Uso. E o papá gosta? Gosta. E se eu estivesse a vender, mamã ia comprar? Sim, ia comprar. Muito obrigada, mamã. Qual é o nome desse objeto? Micova. Para que serve? Serve para pôr nas cinturas. Nas cinturas de homem ou de mulher? Mulher. É casado? Eu. Sim. Não, não sou casado. Só costumo ver. E se por acaso fosse casado, gostaria que a sua mulher usasse Micova um dia? Não sei, isso depende da pessoa. Depende da mulher ou do homem? Depende do homem e também depende da mulher. E pela sua vontade? Minha vontade. Gosto, mas não gosto. Imaginemos se eu fosse a sua mulher. Gostarias de ver Micova com a minha cintura? Sim. Sério? Sério. E se nós tiver só vendendo dia comprar? Sim. Obrigada. Meme modalidade de barat. Sim. Temos um investimento de barat. Sim. Lá minha cintura e, para quem ele fazia do trabalho. Pensamos-kermos, mãe. Ensão, pais, me mandaron e Maria. Nós estou investindo para o regime de operantes. Má? Má? Má, nós estou investindo para o regime de operantes. E nós estamos investindo para elemen, nós estamos investindo para o regime de operante. Não sabe o que pode fazer com esse presente. Nós também não sabemos o que devemos fazer para ajudar a nossa transmissora. Está bem, vou mandar. Vou mandar já. Como é que se chama? Em sangue? É nosso dialeto? Está bom. E qual é a utilidade dele? Depende. Depende. E para nossa terra aqui na população, na zona do outro. Isso aí é para sair. Eu vou levar para casa e verei o povo. Sim, sim. Muito obrigada. Vamos lá em casa. Vemos todos. O seu nome? Eu respondo por Oliveira Valle. Eu estou aqui, nós somos da direção do Vizinho de Aver, e estamos aqui com um objeto na mão. Nós não sabemos qual é a utilidade desse objeto. O primeiro pode nos dizer, qual é o nome desse objeto. Isso é o outro objeto. Isso é o outro objeto de emoção. É nosso dialeto, como é que se chama? Mocova. Qual é a importância de Mocova? A importância de Mocova, há muito tempo antes de Cristo. Eu ouvia dizer que isso ali não usava Mocova. Antes de Cristo já se usava Mocova? Se usava Mocova, se usava. Isso eu ouvia que se usava Mocova, se usava Mocova. Eu usava Mocova, mas as mulheres quando usavam, era importante usar isso para eles, se tiverem açaí. Mas agora, do jeito que usa Mocova, usa para a beleza de uma mulher. Para simular o homem, para ser rápido como conquistado. A mulher, assim, se por acaso eu estivesse com Mocova e eu querer te conquistaria, ia te conquistar rápido. Isso é verdade. Assim que eu não estou com Mocova, não vou te conquistar rápido. E tu és mulher? Eu não, ainda não acredito. E se tiver, vai ter Mocova? Mas, para o meu lado, não. Porque isso, para mim, não me convence. É, isso tudo, são aquelas pessoas que até agora não abriam os outros. Posso dizer que são aquelas pessoas que estão lá. E se eu fosse sua namorada, minha parede é Mocova? E as melandas e embora? Eu não gosto de se eu ia te mandar Tá bom, obrigada Pois é, nós estamos aqui no mercado da pesca Hoje viemos tirar a conclusão de um problema Que recebemos da nossa tela espetadora E pudemos colher aqui algumas informações Do que é muito prova É nosso dialeto Que em português chama-se insanga E no céu aqui que é importante Para estimular Usar na pintura Muita coisa foi vista aqui Esse é o programa Roda Informativa Hoje estamos aqui no mercado da resta Já tiramos ali a importância de uma prova Tem aqui muitos homens Eu acredito que todos eles também As suas mulheres namoradas hoje em uma prova E antes Quero que viram nossos telespectadores Que sigam a nossa página do Youtube Geração 21 TV Aliás, o nosso canal do Youtube Geração 21 TV Façam a subscrição e ativem o sininho De notificação Vão a nossa página do Youtube Dêem lá um link Partilhem, partilhem, partilhem O nosso link Nós estamos no final do nosso programa Vamos com promessa de voltar Nas próximas edições Mas antes de ir Quero agradecer a minha equipa Que é composta por Diniz Antônio Maurício Cleva E Belito Moreira Eu sou a Castilha da Silva Vou com promessa de voltar Nas próximas edições Até mais Afrográficas e serviços Somos especializados Estampais, bordados e camisetas E bolens Bostas escolares Rótulos Reclames luminosos Painos publicitários Faixas para viaturas Criação de locutivos Banner Chapas de matrículas E um muito mais Estamos localizados Na cidade de Nampulabarde Na Pepi Rua Nova Chaves Contactos 846525696 Ou 846525696 Afrográficas e serviços Esperamos por si Quer ser a primeira marca empresarial? Quer ver o seu negócio A ir mais longe? Divulgue aqui A sua empresa O seu negócio O evento E seja número 1 no mercado Para mais informações Contacte a nossa direção comercial Através do número Já imaginou na possibilidade De ter um lugar Onde os seus sonhos Artísticos são realizados? Pois é É na W.S. Music Uma equipa de profissionais Acreditados em produção musical De todo tipo de gênero Fazemos Filmagens E edição de vídeos diversos Spots publicitários E mais Ligue já E faça a sua reserva Através de 8439-62013 Bairro de Natequir Na entrada do Terminal de Chapas de Uarresta Cidade de Lampula W.S. Music Você é a quinta estrela E aí E aí Legenda Adriana Zanotto